Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos tirar uma dúvida aqui que foi enviada por nossas redes sociais que é sobre o vinagre de maçã. Doutor, desmistifica pra gente, é verdade tudo que falo sobre o vinagre de maçã? Essa maravilha mesmo? E qual que é o melhor horário pra tomar o vinagre de maçã? Se você quiser saber mais sobre isso, vinagre de maçã é bom tomar em jejum? Vou falar tudo isso até o final do vídeo. Fica com a gente! Vinagre de maçã, os estudos que existem realmente sobre isso, é realmente sobre a perda de peso. Então se você tomar o vinagre de maçã, um copo, nós vamos explicar aqui, você coloca uma colher em um copo d'água e tomar essa colher de vinagre em um copo d'água todos os dias, né? Ele tem uma perda relatada, segundo os estudos, de 2 kg no mês. Se você não fizer mais nada, não mudar sua vida, você já consegue perder 2 kg. E junto com uma dieta adequada, com atividade física, existem estudos relatando diferenças de até 8 kg. Por que ele faz essa maravilha toda, doutor? Porque ele reduz a resistência insulínica. A resistência insulínica é a capacidade que tem o seu corpo, que a insulina entra e faz quebrar essa gordura. Então quem tem resistência insulínica tem dificuldade de emagrecer. Existem algumas síndromes, a síndrome de ovário policístico. Quem tem ovário policístico tem resistência insulínica, tem dificuldade de emagrecer. Se você consegue abaixar essa resistência da insulina, seu corpo consegue eliminar mais facilmente a gordura. O vinagre de maçã, agindo no intestino, faz reduzir essa resistência insulínica. Então a principal maravilha do vinagre de maçã é fazer perder peso. Outra coisa que foi descrito com o vinagre de maçã é a queda do colesterol e do triglicérides. Isso é natural. Se você reduz a resistência insulínica, você consegue eliminar gorduras melhores e você também abaixa o colesterol e triglicérides. Outros estudos, são pequenos isolados, falam sobre melhora da pele, melhora do intestino, melhora do funcionamento do intestino. Isso já não tem comprovação científica, gente. São pequenos estudos, não podem ser usados como parâmetro. Aqui a gente tem que falar de coisa que tem resultado científico. Então, claro, se o seu intestino melhorar, sua pele vai ficar melhor. Se você dormir melhor, sua pele vai ficar melhor. Agora, comprovação científica é melhora de colesterol, triglicérides, perda de peso. Então, doutor, eu ouvi falar que o vinagre de maçã é melhor tomado em jejum. Em jejum, talvez não seja o melhor horário, principalmente para as pessoas que têm gastrite. Se você toma o vinagre de maçã em jejum, além do risco de descalcificação dos seus dentes, que é um dos riscos que acontece, Então, já teria que tomar de canudinho. E esse ácido que vai ficar no seu estômago, ele pode causar um estrago até que o seu corpo consiga neutralizar. Então, seria assim o melhor horário, uma meia hora antes do almoço, por exemplo, que já seria, depois que você teve um café da manhã, uma meia hora antes do almoço seria o melhor horário para você consumir o seu vinagre de maçã. Pode ser meia hora antes da janta também? Também serve. Tá bom? Então, meia hora antes das suas principais refeições, uma vez ao dia é o suficiente, tá bom? Por 30 dias, aí você vai comparar. Um abraço, fiquem com Deus!